E aí meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo na paz? Lá vamos nós, novamente, lá vamos nós mais uma vez para um podcast importante E que eu já estou bem, um tanto cansado de falar sobre esse assunto, mas eu vejo que não tem jeito, né? E hoje eu tenho que vir falar novamente, porque o público se renova no canal E eu sinto que é importante falar sobre esse assunto, que é o não-fap-fap Esse assunto eu tenho que ser bem delicado nas palavras para não desmonetizar aqui Então, vou tentar ser compreensível e evitar armadilhas que, de certa forma, venham a atrapalhar a monetização aqui do canal Primeiramente, se você gosta desse canal, se você curte os conhecimentos aqui trabalhados Considere realizar um pix aqui, nesse e-mail, no comentário fixado E também deixo meu WhatsApp de mentoria, esse número aí no comentário fixado Se você tem um problema relacionamento, um problema espiritual, um problema no cotidiano, financeiro, seja lá o que for Deseja uma conversa de alto nível, me chama lá nesse número Mas só me chame lá caso você realmente queira falar sobre o tema a ser debatido Para denominarmos o valor da mentoria, marcarmos dia e horário Que coisa que o valha Do contrário, eu não vou responder porque é um WhatsApp de trabalho Então existe um grande problema Tanto para homem como para mulher, tá? Esse assunto aqui acomete a ambos Que é a questão do fap-fap e recaídas Eu fico assombrado Assombrado como Existem pessoas que recaem Como eu troco de roupa É mais certo a pessoa recair hoje É mais certo a pessoa recair amanhã do que o sol nascer O sol praticamente nasce todo santo dia Então a pessoa recai da mesma forma que o sol nasce no oriente Todo santo dia, né? O caso E as pessoas ainda não entenderam Ainda não entenderam As pessoas, elas precisam compreender Que muita coisa na vida A maioria das coisas na vida É óbvio, estudar, ler, compreender, esmiuçar É muito importante A filosofia, a sabedoria, o conhecimento é muito importante Só que a coisa primordial A coisa principal A coisa elementar É a prática E eu percebo que vocês Senhores e senhoritas A maioria de vocês que me acompanham aqui Pelos relatos Vocês não praticam o que eu transmito O que eu informo para vocês lerem Aquilo que vocês estudam Não adianta Fique até o fim dessa mensagem Porque você precisa entender isso Porque se você não entender isso Você nunca Você nunca vai deixar de recair Você sempre vai ser presa fácil Para as recaídas No FEPFEP Seja com conteúdo adulto Seja o que for O FEPFEP Vendo as estrelas O FEPFEP O FEPFEP Relando para a parede Não sei Não sei Mas o problema é que você vai recair Não, FEPFEP Não tem para onde correr Primeiramente eu deixo para vocês Muita gente nova chegou no canal E é de sua importância Primeiramente ler Essa obra Que já mudou A vida de centenas de milhares de pessoas Que se chama O Poder da Autodisciplina Que eu deixo também Aqui no comentário fixado Essa obra Vai ensinar a parte teórica Os pormenores da disciplina Como você vai gerar disciplina Como você vai gerar Casca de disciplina Como você vai gerar hábitos O que você tem que fazer Como você tem que fazer Quando você tem que fazer Essa é a parte teórica Essa leitura Já mudou a vida De muita gente Aqui Neste canal O Poder da Autodisciplina Livro a preço de banana Que eu deixo aqui No comentário fixado E que vai transformar De fato A parte teórica O teu conhecimento O que você precisa aplicar Mas depois de ler Essa obra Você precisa entender Algumas coisas Primeiro Colocar em prática Não adianta nada Você ser uma pessoa Profundamente estudada Você ter o conhecimento De toda a filosofia greco-romana Conhecer o hermetismo Conhecer o racionalismo O estoicismo O cristianismo Se você não aplicar Os conceitos elementares As práticas básicas Os afazeres básicos Se você não aplicar Esse conhecimento Não serve de nada O que adianta Você ser a pessoa Mais erudita Dessa terra Sendo que você Não conhece a si mesmo Sendo que você Não exercita Aquilo que precisa ser Exercitado Que vai mudar A tua frequência Que vai mudar A tua vibração Que vai mudar A tua energia Que vai mudar O teu olhar Para si mesmo E para o mundo De nada adianta Se você não Praticar E as pessoas Elas continuam Recaindo No FAPFAP Porque elas Não praticam O que aprendem Elas acham Que elas vão vencer O vício Esse vício É uma coisa Terrível É um vício Terrível E que Arrasta Tanto homem Quanto mulher Arrasa Tanto homem Quanto mulher Mas que não é Complicado de vencer Não é Fiquei mais de ano Mais de ano Sem a prática Totalmente tranquilo Consciente Sossegado Sem problemas Se eu quiser Eu fico anos de novo Anos Eu já não faço mais isso Na minha vida Com o que eu sei Com as práticas Que eu sei Não é intelectual Entenda isso É prática É atividade É fazer o que aprendeu Todo Santo Dia A parte mecânica O estudo mecânico Esse estudo mecânico Está dentro da obra O poder da autodisciplina Entre outras obras Mas principalmente Dentro dessa obra Outra questão Muito importante Que tanto você Mulher Quanto homem Não entendem Vocês precisam Arrancar Os olhos De vocês No bom sentido Simbologicamente Claro É melhor Entrar No céu No reino Dos céus Sem os olhos Do que entrar Perfeito In hell No inferno Vamos colocar assim O que eu quero dizer Com isso Vocês não Vão Vencer Essas questões Se vocês Não mudarem A qualidade De vida De vocês Se vocês Não fizerem Uma dieta Digital Ou Quando estiverem No digital Focar Apenas Apenas Naquilo Que interessa Cortar Assunto Cortar O papo Com pessoas Que Não acrescentam Em nada Fazem vocês Recair Fazem vocês Terem Pensamentos Libidinosos Vocês tem que mudar De vida Vocês tem que mudar De vida Vocês tem que nascer De novo Se vocês não Nascerem de novo Vocês Não vão Vencer A recaída E é dolorido A recaída É dolorido Você se sente Um nada Você se sente Frágil Você se sente Fraco Você se sente Miserável Por quê? Porque É isso Se vocês Estudassem Profundamente A parte Esotérica Do sêmen A parte Oculta O significado Oculto O simbológico A chave Hermética Por trás Do sêmen Vocês Nunca Mais Jogariam Fora Nunca Mais Vocês Nunca Mais Jogariam O sêmen Para fora Do órgão De vocês Jamais Jamais E pensaria Muito Mas Pensaria Muito Mesmo Na No tananã Com O seu parceiro A sua parceira É isso O homem Para se tornar Divino Um homem Para se tornar Diferenciado Ele Precisa Reter Esse líquido Ele precisa Reter Esse líquido Doa a quem doer Custe o que custar E a mulher Ela precisa Se livrar Da promiscuidade Entende É quando a mulher Se diviniza Ela deixa De praticar Atos libidinosos Com vários homens Ela purifica Esse âmbito De alma Esse âmbito Mental E o homem Principalmente Deixa De consumir Esse tipo De material Material adulto Deixa De realizar Essa atividade Manual O FEPFEP É quando Ele Se Diviniza É quando Ele Se Diviniza Precisa Entender Isso Você Precisa Mudar A sua Vida No começo Vai doer No começo Vai ser difícil No começo Vai ser complicado Sim Só Que Você Só Se sagrará Vitorioso Vitoriosa Se você Mudar a perspectiva Da sua vida Não espere Resultados Diferentes Sempre Fazendo A mesma Coisa Isso é Utópico Isso é Mentiroso Isso é Impossível Impossível Para Se ter resultados Diferentes Necessários Se faz Práticas Diferentes Condutas Diferentes Um comportamento Existencial Diferente E você vai ver Que a vitória Sobre as recaídas A vitória Sobre essa Pestilência Pessoal Sabe Esse grude Esse karma Esse lixo Pessoal Que está Encrunhado Em você Vai se soltar Facilmente Vai se soltar Facilmente Pois a palavra De Deus Diz que nós Somos imagem E semelhança De Deus Só que nós Precisamos Retornar A essa imagem E semelhança Verdadeiramente Através Das Práticas As práticas E o que são Essas práticas Arrancar Esses olhos O que é arrancar Os olhos Ter uma nova Experiência De vida Mudar valores Buscar virtudes Sair da internet Cortar Assunto Com pessoas Degradantes Degradáveis Você tem que mudar A sua condição De vida Vai treinar Vai transmutar Energia Vai fazer Uma caminhada No ar livre Estou aqui No meio do mato Novamente Sempre o caminho Para que? Para renovar As minhas energias Renovar Os meus pensamentos Renovar A minha alma O meu espírito Estar em contato Com a minha divindade Pessoal E Cristo E Cristo Buscando ser Imagem e semelhança De Cristo Todo santo dia Segundo Meditação Existem milhares Centenas de milhares De meditação O que que é A meditação É você Eliminar o ego É você Sair do âmbito Do mentalismo Você deixar Essa vida mental Que te escraviza Pensamento 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 Depressão Ansiedade Medo Saia disso Saia disso Você precisa sair Desse âmbito mental Diluir o ego E ir atrás Da essência De quem você realmente é Estar presente Continuar agora No momento Ali Vivo Respirando O oxigênio É fogo Que entra nas suas narinas É energia Que purga Todo o mal Que tem dentro de você E assim Dia após dia Com práticas Corretas Práticas milhares Práticas que vão te libertar Dessa escravidão Essa escravidão Da recaída Essa escravidão Do fapfap A escravidão Do consumo Louco De material adulto De material adulto Entende Se tiver interesse Se quer se aprofundar Nas práticas Faça uma mentoria Que tal fazer uma mentoria Para nós falarmos Um linguajar mais claro Mais direto Para que você entenda Para a gente desenhar Uma prática diária Uma rotina diária Para você se libertar Desse vício Desse mal Negócio que é bobeira Mas uma mentoria Salva vidas Tenho números Incontáveis De amigos De parceiros De camaradas Que se eu quisesse chamar aqui Para falar O quão importante Foi a mentoria E não foi só importante Para ele Para eles Foi importante também Para mim Porque nada é unilateral Tudo é uma troca Todo conhecimento Toda mentoria É uma troca Eu aprendo Ele aprende Ele aprende Eu aprendo Então a mentoria Que seria muito interessante Para a gente desenhar Uma rotina De libertação Pessoal E espiritual No que tange Essa maldição Essa maldição Que as pessoas vivem Cotidianamente Com recaídas Em relação A esse tema Relembrando Aqui também No comentário fixado A parte intelectual A parte filosófica Que é o poder Da autodisciplina Entenda Reescute Escute novamente Compartilhe Esse podcast Porque É O É a chave É a chave Para a vitória É a chave Para vencer Esse comportamento Você precisa entender Isso profundamente Você entendendo Isso profundamente E claro E claro Praticando Porque o principal É a prática Diária Cotidiana Você vai se sagrar Vencedor E vencedora Sobre este mal Que te acomete Que tanto te enfraquece Que tira o teu poder Que tira a tua energia Que tira a tua capacidade De ser Imagem E semelhança De Deus Exercendo todas as suas Faculdades Visíveis E invisíveis Todos os links Importantes Estão no comentário Fixado Escute Reescute Compartilhe E tenho certeza Que o seu amanhã Será diferenciado Nesse quesito Mas é isso Amigos e amigas Stay hard Halt